Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. Categoria Hip Hop, Abismo, Big Z Patronato. Acredita, Bachart featuring Joji. Bachula, Rapaz Sem Juiz featuring Loretta. Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. A criar memórias desde 2011, 5 de maio na cidade da praia. Cabo Verde Music Awards by Unitel T.